A ministra Fátima Nancy Andrigui chegou ao Tribunal de Justiça do Piauí por volta das 9 horas da manhã. Ela foi recepcionada pelo presidente Raimundo Eufrázio e pelo corregedor Sebastião Ribeiro Martins. Em seguida, a ministra se reuniu com desembargadores no gabinete da presidência no terceiro andar. Nancy Andrigui compõe o Superior Tribunal de Justiça, uma corte formada por 33 juízes. Ela é também corregedora do Conselho Nacional de Justiça e é como corregedora do CNJ que ela vem ao Piauí, vem inspecionar juizados criminais e também as câmaras criminais do Tribunal de Justiça.